E um turista lituano foi assassinado em uma casa na região da Praia do Sono, em Paraty, região sul-fluminense, na manhã desta quinta-feira. Esse é um dos destaques do portal R7. Policiais militares foram acionados e encontraram Adam Zindel, de 37 anos, morto dentro da residência. Ainda segundo a PM, a mulher de Adam também estava no local e teria sido vítima de um estupro. Ela foi levada ao hospital de Paraty. Um suspeito foi detido e encaminhado para a unidade, onde presta depoimento.